Olá a todos, bem-vindos à TV Circula. Eu sou a Luciana, editora aqui da Circula, e hoje a gente está conversando com um parceiro nosso de longa data, que é o Renato de Matos Mota, que já fez muitos eventos legais aqui, muitos faraos, muita coisa artística, muitos encontros, né? Então, mais do que um parceiro já é nosso amigo aqui da casa. E hoje a gente está falando num dia muito especial, porque a gente soube que o livro mais recente dele, Os Pretos de Peleia, e é um dos finalistas com o Renato, e já estou falando aqui de primeira mão, que esse livro vai estar sendo lançado e autografado aqui na Circula no domingo, dia 7 de novembro, então já estão todos convidados para estarem aqui prestigiando a obra do Renato. Tudo bom, Renato? Tudo bem, como é que está? Tudo jóia. Renato, parabéns, né? Que legal essa notícia, né? Pois é, essa notícia foi maravilhosa, surpreendente, assim, quer dizer, aquelas coisas assim, né? Eu coloquei o livro, inscrevi o livro no prêmio, né? Sou sócio da Agis, então até eu estava torcendo por isso, né? Mas é sempre surpreendente, assim, sempre uma coisa legal, muito legal. Ah, eu acho muito legal também, Renato, porque só quem acompanha o teu trabalho sabe o quanto que tu luta pela poesia, né? E o quanto tu trabalha e se esforça e reúne gente em torno da poesia, né? Então a gente que te conhece, que te acompanha, sabe que isso é mais do que merecido, né? Não só pela tua obra, mas pelo teu empenho com a poesia. Me fala, Renato, me fala um pouco do Pretos de Peleia. Pois então, esse é um livro que é uma, na verdade, uma narrativa poética, né? Um gênero que eu não, nunca tinha pensado sequer em trabalhar, que é uma poesia épica, né? Uma coisa de contar histórias e tal. E, mas eu me apaixonei por essa história que me apareceu na cabeça, na verdade, né? Na real, assim, ele conta duas histórias que se tocam, né? Então são dois cantos. O primeiro canto conta a história do quilombo do general Manuel Padeiro, que se passa a história em 1834, portanto, aproximadamente um ano antes de estourar a Revolução Farroupilha, né? E a história seguinte, a história que foi, na verdade, a primeira história que eu escrevi, que é a história do Jorge, o lanceiro negro, filho de Ogum, que é sincretizado com São Jorge. Então é essa história que começa a minha, a minha saga de escrever esse livro, que foi realmente uma saga, né? Eu comecei pensando naquela coisa de um lanceiro negro que dorme e sonha e vê Ogum na lua e ele é São Jorge e ele é lanceiro e São Jorge também é lanceiro. Então tem toda essa, e ao mesmo tempo tem uma, tem um papel muito importante dessa coisa do sagrado, do orixá, porque é uma, eu acho importantíssimo a gente resgatar o batuque. O que é o batuque? O batuque é a religião afro-gaúcha, né? Aqui ninguém, salvo, claro, quem trouxe de lá, né? Mas aqui não se usa o candomblé, aqui se usa o batuque ou nação, que é a nossa versão de religião africana. Uma religião que nasce aqui, não dá para dizer que é... Tu tem, por exemplo, a Umbanda, que é uma religião que nasce no Brasil, né? O batuque é uma religião que é adaptada ao Rio Grande do Sul. É a religião afro, mas como ela se desenvolve aqui? Porque por ela ser uma religião oral, as coisas não são fixas, então ela vai mudando com o tempo. E é uma coisa que eu acho, assim, importantíssimo a gente registrar, a gente estudar o batuque e a gente respeitar o batuque, né? Com certeza. Porque eu vejo um desrespeito muito grande às religiões afro-brasileiras, africanas em geral, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que lutar, assim como também, que é uma coisa que eu acho importante nesse livro aqui, que é a história de resgatar o negro na história do Rio Grande do Sul. Mais ainda, talvez, né? É, o mais importante é isso. Em função do seguinte, tem uma lenda que eu digo, eu costumo chamar de uma lenda maldita, né? Que diz que o Rio Grande do Sul é branco, que o negro no Rio Grande do Sul não foi tão escravo assim, que a escravidão aqui foi branda, e não foi, não foi mesmo. A coisa foi muito pesada, a escravidão na charqueada, que é o que mais usou mão de obra escrava no Rio Grande do Sul, na história do Rio Grande do Sul. As condições de vida na charqueada eram horrorosas, horrorosas, assim, era uma coisa completamente desumana, os caras trabalhavam 14, 16 horas por dia. No sal, né? No sal, fazendo charqueada. No sal, no sal, num cheiro horroroso. A descrição que tu tem é daquele cheiro de carniça, porque os caras simplesmente matavam e deixavam os ossos, as vísceras. O sangue escorria, que dizem que na época de mais trabalho das charqueadas, o canal de São Gonçalo se tornava vermelho do sangue que jogavam no Rio, né? Sim, eu já ouvi essa história também. A coisa é muito, 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 muito pesada. Então, aquele cheiro horroroso, urubu, mosca de monte, sabe? E todas as doenças, né, Renato? Sim, sim. E aquela coisa do sal, lidando com o sal o dia inteiro, o cara que fosse castigado, chicoteado, eles jogavam sal nas feridas também. A história do sal é muito, 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 muito pesada, né? Então, assim, eu fiz uma pesquisa bem... Não uma pesquisa sistemática, né? Eu li o que pude sobre o assunto para conseguir escrever essa coisa que me veio na cabeça e que eu fui procurar, né? Porque tem muito disso, assim, acho que é uma coisa muito da relação do poeta com a musa, né? Quando a inspiração aparece, tu tem que te virar para fazer, cara, senão não tem mais inspiração, entende? E tem muito disso, assim, fui muito atrás desse livro, procurei muita gente, procurei me informar muito para poder escrever ele direito. E essa arte da capa é tua, né, Renato? Sim, sim. Todas as artes do livro tem... Sim, tem várias, eu já vou chegar nelas. Tem essa aqui, a capa, depois tem uma que ilustra o quilombo do Manuel Padeiro, uma outra que ilustra o Jorge, essa aí, do quilombo do Manuel Padeiro, exato. Outra, essa aqui que ilustra o Jorge, né? E, no fim, um autorretrato. Quando tem a apresentação do autor ali, eu resolvi botar um autorretrato que eu fiz em estilo também. Essa aí, né? É. Muito legal. Tudo é estilografia? Tudo é estilografia, é. É, estilografia. É, se usa estilografia também. A estilografura, né? Exatamente, é. É. Tanto estilografura como estilografia. Ele está com uma letra boa de ler, papel folem, né? Está muito bem diagramado, muito legal, né? Obrigado, também fui eu. É, eu sei, eu sei. Bacana, né? Foi impresso... Foi impresso... Na NS. Na NS, né? A NS, exato. E saiu pelo selo do Gente de Palavra, né? Pelo selo Gente de Palavra, que é um... Exato. Muito legal, então, Renato. Vamos esperar aqui, para a gente comemorar, né? Essa indicação. Espero que a gente comemore o prêmio também, né, Renato? Mas a indicação já é um prêmio legal, né? A indicação já me coloca, como são quatro finalistas, né? A indicação já está me colocando no mínimo em quarto lugar. Isso aí, né? Isso aí, né? Mas muito legal, né? Vamos lá, vamos torcer pelo primeiro, né? Mas o quarto eu já tenho. Então, tá bom. Gente, eu vou esperar vocês, então, aqui, eu e o Renato, né? Para a gente, então, falar um pouco mais pessoalmente desse livro, aqui na Circula. A Circula fica na Oswaldo Aranha, 522, no Bom Fim, bem em frente ao Instituto de Educação. O livro do Renato também está à venda no nosso site, www.livrariacircula.com.br, né? Quem não puder vir até aqui. E a gente está, então, com esse evento dentro da nossa programação da Feira Fora da Feira, que é o nosso evento paralelo, a Feira do Livro de Porto Alegre, que já é o quarto ano que está acontecendo aqui na Circula. Então, a gente espera vocês aqui. Muito obrigada, então, Renato. Deixa a palavra para te despedir. Isso aí, então. Eu acho, assim, que é importante que você leia Preços de Peléia. Eu acredito que essa obra traz um pouco uma face da história do Rio Grande do Sul que não é normalmente falada e traz na forma de um poema onde eu procurei realmente encantar um pouco essa história sem disfarçar nada. Porque a minha poesia não disfarça. Ela bota o dedo na ferida e torce. Então, é isso. Isso aí. Obrigada, então. Tchau, pessoal. Até então. Esperamos vocês aqui no dia 7. Até mais. Até.